Ai, que maravilha! Michelle Silva, vamos lá para o nosso telão. É, nem a Michelle se aguenta, né? Vou te dizer o negócio. Michelle, as dores de Lucas Alário, dúvida para o jogo de quinta-feira do Internacional. É dúvida, Gamba, porque o Alário tem dores no joelho, mas a gente precisa também trazer uma atualização aqui nos donos da bola. Isso porque esse jogador fez parte do treinamento do Inter, da reapresentação hoje pela manhã. Ele conseguiu treinar normalmente, sem nenhuma limitação. Então, essa dúvida, aos poucos, vai terminando. E o técnico Eduardo Cudê já começa a pensar no time com o Alário na frente. Ele que é o titular na ausência do Ener Valência e também do Rafael Borré. Então, Alário, que era dúvida, a tendência é de que comece a se apresentar como uma opção, sim, para o jogo contra o Fluminense. Muito bem, Lucas Alário é o assunto, o senhor Lucas Collar. Ele está mandando ali, em tempo real, uma das lesões do Lucas Alário, né? A comemoração, a comemoração. Ele jogou contra o Delfim, né? Tem coisas que acontecem com o Inter, né? Uma coisa meio azarada também nesse aspecto. Mas, como disse a Michele, o Alário treinou hoje pela manhã e acho que vai ser uma novidade do Inter contra o Fluminense. E já é um time melhor do Inter em relação ao que jogou contra o Criciúma. O Gusto deve voltar também do lado direito. O Wesley, que já é metade do ataque do Inter nos últimos jogos, também deve voltar. Fica uma expectativa em torno do Bruno Gomes. Então, é um Inter um pouco mais completo, né? Que a gente pode ver contra o Fluminense. É aquilo, né? É um jogo que ganhou uma pimentinha ontem, né? Um anúncio do Mano Menezes. A gente cantou a pedra aqui. O Mano vai comandar o Fluminense? Já está registrado? O Mano Menezes, se não tiver registrado, ele vai pegar um Uber até a sede da CBF. Até a Barra da Tijuca. Com a pastinha, com os documentos embaixo do braço. Ele vai pagar um Uber. Ele vai lá registrar o nome dele. Ele vai treinar. Óbvio que ele vai treinar. Não há dúvida. Mas ele vai estar à beira do campo pelo compromisso com o Fluminense. Óbvio. Não tem nada de revanchismo com o Internacional. Não, não, não. Não, não. É pelo Fluminense. É óbvio. Mas quem é que vai ir a pousar, pensar no... Não, não, não. Pelo Fluminense. Lanterna no Campeonato Brasileiro. Mano Menezes recebendo mais uma grande chance num grande clube. Estou curiosíssimo com essa gestão do Mano Menezes. Ele vai ter na mão para comandar um Felipe Melo, um Marcelo, um Ganso, um Thiago... Olha! Fábio. Bom, eu tenho certeza... Douglas Costa. Olha, eu conheço o Mano Menezes. Douglas Costa vai casar de novo, né? Eu tenho certeza que na primeira reunião que ele fez lá com o Bittencourt, né? Ele perguntou quem era o próximo adversário. Não, não, não. Ele perguntou assim, tá, quais são os guris que nós vamos contratar? É a primeira coisa que ele falou. Os guris, né? Guris. Velho, nós temos bastante. Eu quero saber quais são os guris que nós vamos contratar. Lucas Colar, o senhor conhece o Internacional? Conhece. O senhor conhece o Berahil? O cenário é o seguinte. Quinta-feira, estádio Maracanã, Fluminense Internacional. Fluminense Lanterna do Campeonato Brasileiro, estreando Mano Menezes à beira do campo. Jogo de extrema dificuldade. Jogo mais difícil da história do Inter. Inter-Fluminense. Está aqui, não, não, está aqui, está aqui. Jogo mais difícil. Baseado na história do Inter. É isso. Quem conhece a história do Inter. na véspera do Inter e Vitória, né? Ele era perguntado sobre o assunto. Pô, presidente. Vitória na lanterna. Não venceu ainda. Não, não, não. Isso acabou, diz ele. Terminou. Terminou. Então, vamos avisar agora. Terça-feira. Presidente, Fluminense é a lanterna do Campeonato Brasileiro. Vai estrear o Mano Menezes. Perdeu para o Grêmio agora no fim de semana. Venceu o Fluminense. Olha, no campeonato já venceu, né? Fluminense já venceu. Uma vitória. Uma. Então, presidente, todo cuidado é pouco. Um bicho dobrado, quem sabe, para esse joguinho aí, não faz mal a ninguém. Concentração, foco, mobilização para a decisão. Mobilização o dia antes. Eu acho que tem que levar em consideração o que aconteceu no ano passado. Eliminação na Libertadores para esse jogo. O Inter tem a possibilidade. Levante. 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 É isso. O Inter tem a possibilidade de afundar o Fluminense. Venceu ainda mais uma segunda divisão. Além de dar um peso muito grande para esse jogo. Não, mas toca muito. É o mais importante do Inter. É o jogo mais difícil. Na história do Internacional. Não bota ar decisivo. Na história do Internacional. Não bota ar decisivo do jogo. Eu vou dizer. Torcedor Colorado. É o jogo da vingança. É a revanche do Inter. É isso aí. Se eles vêm com o Mano Menezes. O Inter vai para a revanche. Pronto. Não bota muita expectativa. É isso que eu digo. Mas que tenha a oportunidade de empurrar esse Fluminense para a segunda. Agora é a hora. Agora é a hora. Ah, tem alguns ingredientes nesse reencontro. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele vai entrar na minha casa? Não, vai. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O Alexandre Annes vai ficar louco comigo. O Mano vai ajustar o Fluminense. Não sei se... Não sei se... Mas vai ajustar o Fluminense. Vai fechar a casinha. Óbvio. Vai fechar a casinha. Óbvio. Vai promover a ruptura que o presidente tanto queria. Vai ajustar o Fluminense de trás para frente. Como é o padrão do Mano Menezes. E ele vai ajustar o Fluminense. E aí, senhor Diogo Rossi, me ouve. Alerta para o Grêmio. Na Libertadores. Se o Mano ajustar esse Fluminense... Mano Menezes contra o Grêmio na Libertadores. A gente conhece o potencial do Mano para ajustar o time. Quanto tempo ele tem para ajustar o Fluminense? Até agosto. Até agosto. Tem o julho inteiro, né? Tem o julho inteiro. O Mano Menezes... Promove a ruptura. O Mano Menezes... Fecha a casinha. Fecha a casinha. E vai jogar por uma bola, velho. O Fluminense com o Diniz contra o Grêmio. Previsível. Previsível. O Mano fez isso em 2007 com o Grêmio. Sim. Fechava a casinha e jogava por uma bola. Uma vitória fora. Aconteceria o Portemho e o gol do Lucas. É, mas eu acho que no caso específico do Mano Menezes, até pelas circunstâncias que vivem o Fluminense, uma eliminação na Libertadores para ele talvez seja até bom, né? Dependendo de como ele estiver até lá, né? O Mano Menezes... Estiver atolado na zona do rebaixamento, pode ser. O Mano Menezes também... Era imprevisível, né? A gente nunca sabia a forma como a gente ia perder, né? Mas a gente sempre perdia. Era bem imprevisível. O técnico vice-campeão brasileiro. Que ingratidão. Não, o vice-campeão brasileiro. Segundo lugar. Ah, tá. O técnico segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Tá bom, desculpa. Doze pontos atrás do líder, cara. É, não. Tá bom. Segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Uma coisa é ser roubado. Ter mais vitórias que o cara que foi campeão agora. Ficar 12 pontos é segundo lugar, né? Que má vontade. É, por que tem essa má vontade? Eu não entendo isso. E tu também tem má vontade com o Mano Menezes. Eu não entendo o ano passado. Que eu boto uns VT, a gente tem um telão bem grande. Agora que eu me dei conta de uma coisa aqui, ó. Vamos ser bem honestos em uma coisa aqui, né? Pra apoiar o Mano e os caras aqui da aldeia, já tem bastante, né? A gente pode criticar um pouco? Peraí, agora que eu me dei conta de uma coisa aqui, ó. Isso me pareceu uma crítica. Os apoiadores de Mano Menezes. Eu me dei conta de uma coisa aqui, ó. Fofoque-me aqui, feche-me aqui, ó. O Diogo Rossi tá igual o Casarré. Agora que eu me dei conta ali, ó. Juliano Casarré e é gremista, hein? Aqui.